Música 3 Ela recomeou seus álcools Ela gosta mais E é essa O mundo quer 1, 2, 1, 2 E só um pequeno, tá bom? Tá bom Música Oi, preciosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje, nesse vlog, preciosa, temos visita. Minha sobrinha tá aqui desde ontem, em casa. E só, ó, minha sobrancelha, preciosa. Hum, ainda está aqui, perfeito. E aí, preciosa, eles pediram pra eu fazer macarrão sem molho. O papai colocou um pouquinho de sal e azeite no macarrão, pra deixar o macarrão mais gostosinho. E eu vou dar pra eles comerem agora que eles estão querendo comer isso. Então, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida hoje, não. Porque já são seis e pouquinho da tarde. Eu preciso trabalhar ainda hoje. E eu também preciso dar uma organizada na casa. Então, vamos junto comigo. Me acompanha nessa rotina de mãe, dona de casa real, tá bom, preciosa? Então, já se inscreve no canal, que a gente fica best. Quero muito ser sua amiga. Deixa o like, vai me ajudar pra caramba. E, já falei, a unha fica mais forte, saudável, entendeu? Cresce mais rápido. Então, deixa o like aí. É de graça e me ajuda bastante, tá? E também comenta. Deixa um coraçãozinho pra eu saber que você tá aqui junto comigo. Já chegou? Já deixou meu coraçãozinho aí, tá bom? Que você é a dona do meu coração todo. O Ney tá lavando roupa, preciosa. Você conseguiu vir desvaziar? Ele disse que hoje ele ia acabar com o cesto de roupa. Tava um cesto. Não, eu ia tentar. Agora já mudou, ó. Mudou. Você falou que amanhã eu vou acabar com essa roupa suja. Só ficou as brancas. Vou desculpar. E uma camiseta preta. Ah, eu sabia que ele não era capaz. Ele nunca vencerá as roupas. Tô brincando. Não, se você lavou, se faltou só as brancas, você tá bem. Tô fechando aqui os armários, né? Que vocês sabem, ó. Olha o papai, ó. Isso é obra do papai, ó. Ó, tudo obra do papai. Não consegue fechar as coisas depois que usa. Ó, ainda bagunça. Pra eu também não conseguir. Ah, inclusive minha tinta tá aqui que eu ia usar no meu cabelo hoje. Vou ver se eu consigo, preciosa. Nem que eu lave meu cabelo tarde. Olha, é uma tinta natural, tá bom? Que não tem amônia, não tem nada. Então o macarrão o Ney já deixou aqui pronto, porque eu tava trabalhando. Enquanto isso ele foi fazendo. Cadê? Aqui, ó. Ixi, tem pouquíssimo macarrão pra uma galerinha que tá ali. Olha isso. Isso aqui não dá nem pra mim. Eu acho que tem outra aí. Outro macarrão. Dava pra misturar. Tá, vou ter que cozinhar mais um pouquinho. Vai dar não. Tá. Vou descongelar, preciosa, uma carne morida que eu já tinha feito. Eu também vou cozinhar um brócolis pra incrementar. Enquanto isso eu vou fazer mais. Aqui tá uma baguncinha. Preciso limpar. E aí o Ney comprou, olha, erva doce pra dar pra Jade um chazinho, olha, antes dela dormir. Pra ver se acalma a ferinha, né? Olha. E aí, preciosa, bora? Bora, bora, bora. Porque eu tenho que correr pra dar conta de tudo. Porque já tá tarde e eu ainda vou tentar pintar esse cabelo hoje. Vou fazer mais aqui, preciosa, olha. Vou trocar a panela, preciosa, porque eu vou usar essa daqui pra fazer arroz. Porque aí, preciosa, uma encaixa na outra. Aqui, como o arroz acabou, eu já vou aproveitar pra fazer. Já botou com a mão na massa, porque essa daqui encaixa nessa, ó. E não encaixa nessa. Aí eu vou fazer o arroz e ao mesmo tempo eu vou descongelar e fazer a brócolis aqui. A brócolis, o brócolis aqui. Enfim, vou fazer isso, ó. Deixa eu apagar aqui que eu vou cortar o tempero. E aí eu já vou aproveitar pra fazer o brócolis junto com o arroz. E aí eu já vou aproveitar pra fazer o brócolis junto com o brócolis junto com o brócolis junto com o brócolis. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. vou usar ele deixa eu ver vai indo aqui está indo será que o arroz vai ficar verde? eu acho que o arroz já está frango deixa eu ver já está frango o arroz Melissa Melissa Ô Mel vem cá Mel é eu? é olha fala para você você prefere você prefere esse macarrão aqui com molho de tomate e carne remoída ou assim branco sem nada eu prefiro esse você quer qual filha o branco ou esse daqui com molho o branco a Melissa prefere com molho eu também eu prefiro esse tá bom vai pôr para todo mundo e brócolis né Mel brócolis tá ó o pratinho da Melodia ela agora tem mania de querer o brócolis cortado com certeza é coisa da escolinha dela aí eu pico todo o brócolis dela antes ela nem ligava e misturado misturado eu também gosto assim você acredita? eu também gosto assim você acredita? eu também gosto assim você acredita? o brócolis? é Eu não tenho nada com o cabelo, não vou até por isso. É isso aí. todo mundo aqui tentando pegar da minha mão solta, solta ai socorro obrigada obrigada a turminha calma primeira melodia que foi a primeira a terminar a primeira a terminar foi a minha olha o seu ali é o branco mas você gosta de chocolate branco ele está ali cadê ele? aqui, não é o outro não é o outro? esse esse é branco eu quero esse aqui eu quero esse aqui não, pessoal ai, eu quero esse aqui ah, negre, esse qual esse que é, mamãe? é branco? eu quero esse aqui também sai fora o meu é assim olha é branco é branco não é branco? olha olha aqui eu gosto daquele lá de cores assim não é, mamãe? eu também vou escolher de tias qual esse que é? só que não vai comer só vai ficar brincando olha esse ai, eu quero não, papai eu quero não ah, esse aqui é um bom e esse, mamãe? é, eu já descobriu o melhor papai é besta, viu? as brincadeiras não dá pra brincar assim com a criança sai, papai eu tenho que tirar preciosa, é a minha companheira de edição de vídeo eu tô aqui bocejando de sono ó, meu olho tá lacrimejando e eu vou arrumar a minha sobrancelha tá, antes que você me critique o Ney tá me zoando pra dizer ela tá falando que a minha sobrancelha tá feia que parece que eu tomei um choque e que ele não vai passar vergonha papai falou isso de mim eeeh 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 ela pergunta primeiro o que depois ela abraça não sei se ela tá me imitando mas aí eu vou arrumar minha sobrancelha precisar eu vou cortar um pouquinho pra ficar sem essas pontas arrepiadas meu Deus que cheirosa de de doce ó, tá com cheiro do meu perfume tava brincando com meu perfume agorinha só que não dá pra apertar porque é duro, né mas aí sempre fica o cheirinho em volta você tem um cheiro de doce mais doce que já é o Ney foi fritar uma uma um franguinho porque eu quero frango preciosa aí nosso nosso franguinho com salzinho na hora e o temperinho por cima é muito gostoso faz preciosa não precisa de nada coloca o azeite na panela o óleo que você tiver aí e aí você pega o peito de frango coloca uma pitadinha de sal em cima vira e coloca dos dois lados, né e também coloca ou um tempero baiano ou aquela pimenta síria a pimenta síria é a melhor só que só vende no extra aqui perto de casa não vende lugar nenhum só perto só no extra no supermercado extra e aí acabou a nossa a gente tá usando tempero baiano mas fica gostoso também até uma preciosa falou por que que você não tempera tudo olha tá vendo meu celular por que que você não tempera toda a carne coloca num pote deixa na geladeira pra facilitar porque não é o mesmo gosto senão eu faria preciosa assim mas o gosto muda aqui temos uma neném deitada no sofá e aí preciosa a Melissa foi pra casa da vovó dela aqui em cima, né e o Gael tá lá junto com ela brincando e eu acho que ela vai embora hoje o Ney tá aqui na função dele eu tô cansada já com sono e aí eu acabei agora de editar o vídeo demorei duas horas pra editar o vídeo preciosa uma hora e meia eu tô com a cólica eu preciso arrumar aqui o quartinho das crianças pra pôr elas pra dormir já já e eu tô com cólica a mamãe tá com cólica e você minha vida preguiçosa que só ela não eu sou preguiçosa não mãe tô andando aí eu vou arrumar minha sobrancelha eu vou cortar sabe os pelinhos assim e olha os meus cílios tão muito bonitinhos olha fala titia manda beijo ai que beijo todo preciosa eu queria até aquelas tesourinhas pra cortar mas eu não tenho então eu vou usar um alicate de cutícula pra cortar minhas sobrancelhas pronto preciosa cortei eu acho que ficou melhor ou menos pior mas é que essa sobrancelha ela é muito mais falhada do que essa sobrancelha aqui essa daqui é bem mais certinha olha e aí eu gostei mais é tem que tem que preencher né os espaços que tem senão como eu tenho poucos fios ficou muito assim mas se você tiver menos fios aí fica melhor aliás menos fio não mais fios né que eu te passasse sobre a cília que é bem cheia mesmo sabe mas eu gostei porque aqui é só passar uma make pra ficar perfeito eu gostei porque eu queria isso mesmo e os meus cílios ó esse daqui ficou mais curvadinho do que o outro eu tô pensando em colocar de novo aqui nesse daqui ó porque o coisinho ficou escapando sabe o bobzinho que você coloca pra mudar enfim tão preciosa o Ney acho que já terminou aqui a comida terminou vida ó eu já falei que eu te amo gato ai que engaço é agora que você fala eu também vida eu tava sem falar porque ninguém quer ver você ninguém quer olhar pra sua cara e a minha sobrancelha tá linda é difícil ser eu preciosa é difícil é difícil é difícil é difícil é difícil Se inscreva no canal. 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 E aí